Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais um programa e hoje vou beber um vinho aí fresco, jovem, do dia a dia, mas um vinho muito bem pontuado, tá? Por sinal. O vinho de hoje é o vinho Tintilo Malbec Bonarda, ano 2019. Eu vou abrir o vinho, abre aqui, empurra isso aqui, é aqui, não é em cima. É mais fácil, pode, menos risco de se machucar. Enquanto eu abro o vinho não teve nenhuma, nenhuma demora, mas se quiser siga a nossa, nosso canal aí no YouTube e também curta o vídeo. É um vinho de rolha screw cap, tampa de rosca, tá? Fresco, jovem, vende até em lata esse vinho pra vocês terem uma ideia. Bem pontuado e barato. Bom, vou falar um pouquinho da vinícola Santa Júlia, que é quem fabrica o Tintilho, acho que é Tintilho, Tintilho, não sei. Não vou falar Tintilo. Santa Rúlia, né? Rúlia é a única filha de José Azucardi. Outro dia mesmo eu tomei um bom vinho aqui da Azucardi, que é uma vinícola bem conceituada lá e a Santa Júlia também. Criado em sua homenagem, o Santa Rúlia representa o compromisso em atingir os mais altos níveis de qualidade através de práticas sustentáveis que contribuem para o cuidado com o meio ambiente. É uma vinícola que preza muito essa coisa de vinho orgânico, biodinâmico, entre outras cocitas más. Em 1982, Azucardi decide se dedicar à produção de cascas de vinhos de alta qualidade e a Rúlia, filha dele, nasceu nesse ano. Não se sabe exatamente aí quando que ele fundou oficialmente a vinícola. No site não fala. Fala que em 1990 acontecem as primeiras exportações da marca Santa Rúlia. Em 2001, a Bodega Santa Rúlia foi a primeira vinícola a abrir um centro de visitantes com restaurante próprio. Hoje o projeto é dirigido por Rúlia Azucardi, que é a própria filha dele. Não sei se essa informação aí foi aberta a outra vinícola, mas segundo eles foi em 2001 que eles foram os primeiros abriam um centro de visitantes com restaurante. Em 2004, os vinhedos receberam a certificação de orgânicos. E em 2021, essa aí, eu assino embaixo, a Bodega recebeu o prêmio destacado custo-benefício do Guia Descorchados. Porque realmente é um vinho bom custo-benefício. São baratos e são bons. Não são espetaculares, mas também não são aqueles vinhozinhos simples demais, mas são, de certa forma, têm um excelente preço. Já comprei muito vinho da Santa Rúlia lá na Argentina. É tipo 20, 25, 28, 35, 33. É um preço excelente para bons vinhos. Bom, vamos falar de três vinhos aí que eles fabricam. Fabricam diversos vinhos. Vou falar de três hoje. Esse aqui, o nosso Tintilo, tem 50% Malbec e 50% Bonarda. É um vinho fresco, jovem, não tem guarda, mas tem 14% de álcool. Tem muita gente que acha que esses vinhos mais de entrada, frescos e jovens têm um álcool baixo. Pelo contrário, depende do que o enólogo quer fazer. Esse tem 14% de álcool. Já vi muito vinho aí, reserva e grã, reserva com 12,5% de álcool. 12,7%. Já vi muito isso por aí. Vinhos de garrafas pesadas, cheios de ostentação, chega lá o álcool é 12 e pouco. É um vinho que provavelmente foi aí cortado, né? Bom, uma versão aí que eu já tomei muito também, que era muito excelente custo-benefício, é o reserva. São cinco versões. Malbec, Malbec com Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Cabernet Sauvignon com Cabernet Franc. São guardas diferentes dependendo da versão, tá? Deem uma olhada na homepage lá da Santa Rúlia, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É bem completa a homepage, tem todos os vinhos deles e eu acho bem legal vocês consultarem a homepage pra de repente escolher um vinho. E um vinho aí bem interessante deles aí, provavelmente superior ao reserva, é superior ao reserva sim, é o Magna. Tem três versões, um corte de 50% Cabernet Sauvignon, 40 Malbec e 10% Sirra, uma versão Cabernet Sauvignon e uma versão Malbec. Eu já tomei até nesse programa aqui, um dos primeiros, foi um reserva da Santa Rúlia, foi de Tempranilo, não fabricam mais pelo jeito. Bom, o Magna tem guarda de 10 meses em Barris de Carvalho francês, tá? As três versões. Notas de prova do enólogo sobre esse vinho. Violeta escura com reflexos azulados, é muito bonita a cor, eu acho um pouquinho, não acho tão violeta escura, eu acho um pouquinho vermelho rubi, médio, não tão intenso, sabe? Com alguma coisa cereja, mas uma bela cor. No nariz, tem uma alta intensidade de impacto, com muitos aromas frescos e frutados que lembram morangos, framboesas, cerejas, típicas de maceração carbônica. Combinando com um toque suave de notas verdes que completam o perfil desse vinho. Na boca é suculento, com taninos doces, boa acidez natural, que proporciona uma frescura muito particular, combinada com uma longa finalização, tornando este vinho muito fresco e fácil de beber. Harmonização, não fala no site, provavelmente por ser um vinho fresco jovem aí, uma comida mais leve, uma comida de leve à média, tá? Uma comida não tão temperada, senão vai engolir o vinho. Potencial de guarda, não fala no site, mas gente, é um vinho fresco jovem para você comprar no supermercado, guardar ele na adega e tomar no dia seguinte, ou comprar de manhã e tomar à noite, tá? Ou se já estiver refrigerado lá, põe na geladeira também, uma horinha lá embaixo, na gaveta de hortifruti, tá? Uma hora, uma hora e pouca e toma ele, é 17, 16 graus. No site eles mandam tomar bem, tipo, gelado, bem frio, bem fresco, estão com essa história aí no site. Aqui eles falam tomar, beber fresco. No site eu vi escrito beber frio, frio lá na Argentina, na linguagem espanhola, é gelado. Eu peço uma Coca-Cola fria, não se fala helado. Helado é congelado, que seria sorvete, né? Então, eu acho assim, que é para tomar no dia que compra, ou alguns meses depois. Estourando, eu acho que deve guardar aí, não vai amadurecer na garrafa, não deve mudar quase nada na garrafa. E aí, pode ser consumido aí 3, 4 anos depois da data aqui da colheita, né? O meu aqui está num tempo justo para se consumir. Notas de especialistas, está aqui, ó. Robert Parker, 90 pontos do Robert Parker. Vamos ver. E esse ano, 2019, 2020, levou nota 90 a mais do Guia Descorchados. Estou achando bem, estou bem curioso quanto a esse vinho, porque esse vinho é muito baratinho. Preço no Brasil. Vi na internet hoje, estamos em março de 2022. Entre 42 e 70 reais, mais ou menos. Vende em diversas lojas, não é difícil de encontrar. Vende pela internet toda. Em supermercado, eu não costumo ver ele não, mas na internet tem bastante. Quanto custa ele na Argentina? 14 reais. Bom, 14 reais na Argentina, se você for numa boa loja, assim, numa boa loja de empanadas, mais bonitinhas, você vai gastar aí com duas pessoas, duas empanadas e uma refrigerante e uma lata de coca, vai gastar esses mesmos 14 reais. Ou seja, é um vinho acessível para todos os bolsos, é um vinho muito barato e é um vinho realmente do dia a dia. Eu já fiz pesquisa, perguntei para argentinos, eles tomam vinho lá praticamente todo dia. No fim de semana, certo. Quem pode, toma vinho quase todo dia no jantar lá, tá? Quem tem condições. E esse é um dos vinhos que traz condições para isso. Vamos ver como ele vai se portar. Eu paguei, se eu não me engano, não lembro, mas eu acho que foi uma, tinha uma promoção lá de 9 por 6, foi 6 dólares no Paraguai, na época mais ou menos uns 32 reais, tá? Uma boa barbada também, bem baratinho, vinho do dia a dia. Vou fazer a degustação do vinho, vou falar das minhas impressões, em seguida darem a nota para ele. Vamos ver primeiramente o aroma em repouso? Olha, para um vinho de 14 reais na Argentina, tá excelente esse aroma. Não é à toa que esses caras dão nota boa. Sabe? Frutado, fresco, jovem. Vem um pouquinho daquela rosa esmagada, que eu não sou tão fã, mas uma fruta boa, uma fruta lembrou, sim, não sei, Malbec e Bonarda, mas lembrou um pouco do trio Merlot, o Série Ribeira, sabe? É elegante o aroma, é uma fruta bem legal. Parece até que tem uns pingos de baunilha aqui, não pingos de baunilha, mas sei lá, o que esse cara aqui que ele misturou, se ele não botou uma madeirinha, fala que não tem, mas eu estou achando bem interessante isso aqui. Bom, vamos ver aí, depois de agitada a taça. Olha, o aroma não cresceu muito, tem madeira, tem madeira. Sem sombra de dúvida tem madeira aqui. Fala que é fresco, jovem, etc, mas tem madeira. Não é possível, não sei se foi chipado. Vem coisa de madeira, vem coisa de baunilha, tem madeira escondida aqui. Na minha opinião, tá? Se quiserem comprar o vinho e tirarem a prova dos nove, tá? Ou eu confundo esse aroma, mas todos os vinhos que passam por madeira tem esse aroma característico. E alguns com madeira não tem. Olha, frutas bem interessantes, frescas, frutas vermelhas, mirtilo, framboesa, ameixa, amora, um pouquinho de baunilha, tá? Um pouquinho de, vem alguma coisinha de madeira no fundo, sim, vem. É, basicamente isso aí. Um pouco adocicado o aroma. O aroma está adocicado, ele eu não sei. Não tem muito açúcar, eu já vi na home page. Mas um aroma bom adocicado, um vinho de aroma muito legal. Vamos colocar na boca? Na boca, ele é um pouquinho aberto. Tem um ácido, a acidez é um pouquinho alta. Tem um sabor que confirma essas frutas. Ele tem um ataque bem interessante, médio, querendo subir um pouquinho. Ele tem taninos leves, mas que existem. E tem uma persistência muito interessante para um vinho fresco e jovem desse. 7 para 8 segundos. Está um pouquinho quente por causa do álcool, mas eu achei muito bom. Vou colocar aí de novo na boca para ver. Excelente. Pelo preço, tá? Robert Park não dá 90 à toa, né? É aquela coisa, acidez um pouquinho alta. Boa. Taninos leves, mas que existem. Uma pegada média na boca interessante que acontece. E uma persistência muito interessante. 6, 7 segundos agora diminuiu um pouquinho. Eu achei um vinho espetacular. Custo-benefício. Tá? Já tomei vinhos muito melhores que ele. Mas muito mais caros que ele. Mas pelo preço desse vinho e pelo que ele entrega, eu achei bem, muito barato. Achei barato. Nem justo eu achei. Eu achei barato. Então, é muito bem feito. Não foi à toa que o Robert Parker deu 90. O rapaz lá, eu esqueci o nome dele, que faz os vinhos da América do Sul para o Robert Parker. Não, é ele próprio, é outro cara. Ele é meio criterioso. Para ele dar 90 não é fácil, não. Então, eu também, eu sigo essa linha. Eu achei um vinho excelente. Acho que vale 90 pontos. Custo-benefício sensacional. E aí, como é um custo-benefício, como ele é barato, convido vocês aí. Quem quiser comprar, né? Quem gostar desse estilo de vinho que eu falei, compre. Porque eu acho um excelente vinho. E bate de 10 a 0 em muito vinho aí, que eu vejo por 80, por 90, por 70. Até por mais de 100, tá? Excelente custo-benefício. Uma grata surpresa. Vinho bom. Eu agradeço. Quem assistiu até aqui, peço que você curta o vídeo. Peço que você se inscreva no canal. E peço que você divulgue o canal para todos. Um abraço a todos e... E se inscreva no canal. Tchau. Tchau. E aí Tchau.